Quem chega novamente com outra notícia pra gente é Lucas Tassiano. Oi, Lucas! Oi, Leandro! Estou de volta agora com uma dica de exibição de documentário. Será no dia 27 de setembro, no Cine Teatro São José. Será exibido o documentário Manuel Lisboa, herói da resistência à ditadura, que conta a história do revolucionário que foi assassinado em 1973, após ser preso e torturado. É um dos casos investigados pela Comissão da Verdade, que investiga mortes e desaparecidos no regime militar. O acesso ao local é gratuito e será exibido às 19h. Leandro, essas foram as informações de hoje. Eu volto contigo aí no estúdio.